O pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida ficou lotado com os carros apreendidos só nesse final de semana. Ao todo, 14 veículos com som automotivo foram apreendidos na operação de fiscalização. E essa brincadeira pode sair muito cara no final. No caso desse veículo aqui, o proprietário foi multado em 5 mil reais. Para tirar o veículo daqui, ele precisa pagar essa multa na hora que vem retirar o carro. Mas não é só isso não. Quando o veículo vem para o nosso pátio, ele fica sob nossa custódia. Para fazer a retirada, a pessoa tem que mostrar a propriedade não só do veículo, mas também de todo o equipamento instalado nesse veículo. O que é permitido por lei são 65 decibéis durante o dia e 55 à noite. Mas segundo os fiscais, apenas um desses alto-falantes pode facilmente ultrapassar esse limite. Agora imagina tudo isso junto e ligado a noite toda. Se o dono do veículo for reincidente, a multa dobra. Além dos carros, os fiscais também fecharam nove estabelecimentos comerciais por falta de documentos. E quatro festas clandestinas foram encerradas. Uma delas acontecia em um local que já havia sido notificado antes. A fiscalização tem o objetivo de inibir a aglomeração de pessoas por causa do Covid. São seis equipes, divididas entre guardas, agentes da SEMA e agentes de postura. Mas o maior fiscal dos abusos das festas clandestinas e do barulho do som automotivo é a população de Aparecida, que tem denunciado quem tenta burlar a lei. A denúncia é o ponto-chave da nossa fiscalização no município.